Bom rapaziada, a atualização do Free Fire foi adiada, tá certo? A princípio a atualização aconteceria nesta madrugada de terça-feira dia 30 Porém a Garena adiou, tá bom? Foi adiada aí para quarta-feira dia 1º de dezembro, beleza? Então a Garena aí não se pronunciou sobre essa mudança de data da atualização, tá certo? Mas assim que ela divulgar, tropinha, eu vou estar trazendo aqui pra vocês, né? Então quem ficar esperando a atualização aí acontecer pra chegar amanhã Infelizmente não vai acontecer, tá certo? Vai acontecer aí no dia 1º de dezembro, tá bom? E tudo que vai chegar rapaziada, no Free Fire, nessa atualização Tá previsto pra chegar mesmo, beleza? Então acho que creio eu, né tropinha? Porque ela não conseguiu colocar tudo, sei lá Então ela não notificou nada a respeito disso, né? Porque mudou a data Mas logo mais ela vai notificar e todos vamos saber o motivo Beleza? Então dia 1º de dezembro vai acontecer a atualização do Free Fire Beleza, tropinha? Então aqui era um vídeo pra explicar, né? Sobre isso, né? Eu tô aqui pra informar vocês de tudo que acontece Então é isso que eu vim trazer esse vídeo aqui pra explicar pra vocês Porque a atualização não vai acontecer nessa data, dia 30 não, beleza? Vai acontecer dia 1º Beleza? Então tamo junto É nóis e tchau, tchau galerinha E aí E aí E aí